Fala galera, sejam bem vindos ao canal do Tio John, estamos hoje para mais um episódio da série Tio John Fight. E o game de hoje é um game que o pessoal está pedindo há muito tempo para eu fazer. Bom, Kill Your Fighters é uma série clássica, saindo para inúmeros consoles. Porém, quando o Dreamcast foi lançado era esperado que saísse algum game da série também para ele. Só que ele não veio da forma como é inesperável, ele veio de uma forma totalmente nova. Eu estou falando do King of Fighters 98, Dreamcast 99 como ele foi chamado. Fizeram uma confusão com o nome do título ali, mas trata-se da verdade do bom e velho King of Fighters 98, apesar de ter 99 no título ali. Dreamcast 99, mas é o 98. Bom, o game veio com essa abertura espetacular, uma abertura em anime que já vem destruindo tudo. Que é uma das mais bonitas também que eu já vi na série King of Fighters. Representando os personagens, né? Trazendo o jogo King of Fighters 98, mas não da forma como a gente conhecia no arcade. Mas sim de uma forma muito melhorada. Ele veio com gráficos dos cenários em 3D, em 3 invenções. Com gráficos poligonais para os cenários e os personagens 2D. Cara, ficou sensacional. Simplesmente incrível. Sensacional. O jogo ficou lindo de morrer. Tem músicas remixadas. Gráficos de fundo dos cenários com gráficos poligonais de extrema qualidade. E personagens 2D com a jogabilidade e a mesma mecânica que a gente já conhece. King of Fighters 98 é um dos mais celebrados e um dos mais valorados jogos de toda a série. Provavelmente, e muita gente, considera ele o melhor de todos os King of Fighters que já foram lançados para os arcades. Essa versão do Dreamcast simplesmente é espetacular. Bom, aí a gente está vendo a abertura do Kyo lutando ali com o Iori. Ao mesmo tempo que somos apresentados ali os personagens, vários personagens que fazem, que aparecem nesse game também. São todos os mesmos personagens que você já tinha conhecido das outras versões. Bom, vamos conhecer esse jogo aí? Se você nunca viu, espero que você já tenha jogado, porque é simplesmente um jogaço. Vamos só terminar de ver ali a abertura que já está no finalzinho, né? E ali o Kyo e o Iori fazendo suas posições ali, cada um para dar o seu especial, o seu golpe de finalização ali. Que na verdade são os seus especiais ali, né? Billy Kane, Blue Mary... Cara, sensacional. O ponteão de personagens é um dos melhores, realmente. É uma versão que cronologicamente, ela não faz parte da série, seria uma adição especial, né? Seria como se o ano de 98 não tivesse havido o campeonato King of Fighters. E aí fizeram esse... é uma espécie de coletânea, né? Com os melhores personagens, até porque tem alguns personagens ali que pela história teriam morrido já na série, né? Então é como se fosse um... por isso o nome Dream Match, né? Também, né? Seria uma coletânea, né? Uma coletânea ali de personagens, cenários, músicas de outras séries, né? Por isso que muita gente considera ele um dos melhores capítulos, né? Bom, chega de bate-papo, vamos lá conhecer esse jogo? Estamos jogando aqui a versão, como eu falei, do Dreamcast, direto no console real, nada de emulação, como você já conhece aqui no canal do Tudor, né? Vamos lá, então? Vambora! Tá tudo configurado, tudo já salva, né? Já deu loading em tudo... E aí estamos, ó! Podemos escolher, assim como na versão do arcade, na versão extra, né? Onde temos que esperar o especial, só pode ser dado quando a energia estiver baixa, né? Ou a barra de especial cheia. Vamos lá! Vamos jogar no Advanced, que a gente pode ter um controle maior sobre isso aí. E aqui eu vou montando meu timezinho, do jeito que eu gosto, né? Gosto muito de jogar com esse trio aqui, ó! É o Terry, o Hyo, e o Kim Capuan. Gosto muito deles. Vou botar até o Kim de começo aqui, ó! E aí de cara, vamos para a Espanha, enfrentar um time ali só de menina, né? O game tem alguns loadzinhos, né? Como vocês puderam ver. Mas nada também extraordinário, nada para também se queixar demais. E aí, como vocês estão vendo, né? Como vocês podem olhar, né? Temos aí o mesmo jogo das versões que vocês já conhecem, porém com gráficos totalmente refeitos. Os gráficos, pelo menos do cenário, né? Podemos ver essa novidade incrível aí que ficou. Ficou muito legal, cara! Ai! Ha ha ha! No fundo, é o bom e velho King of Fighter 98 que você conhece e ama, né? Ha ha ha! Fazer uns pessoalzinhos só para não ficar tão feio, né? Na dificuldade normal, os personagens não deixam muito a gente chegar muito perto, não. Para ficar treinando combos, aqueles golpezinhos que vocês gostam de ver, né? Aquelas sequências arrasadoras, né? A gente tem que ir mais no feijão com arroz mesmo. Como é o tradicional do two-jong fight, né? Sem muita firula. Ai! Ah! Não pegou. E aqui nesse modo do Expert, a gente depende das barrinhas de especial ali, né? Encherem. Porém, a gente pode fazê-las em sequência, né? Isso que é a vantagem desse modo, né? Encher uma barrinha. Pode estourar ela para ficar mais forte. Se tiver mais uma barra, pode dar um especial reforçado. Eu sempre preferi jogar mais nesse modo, né? Sempre achei um modo mais legal de jogar do que aquele esperando a barra ficar piscando. Ou ficar enchendo a barra para poder fazer especiais, né? E é como sempre em qualquer jogo de luta, as primeiras lutas são a baba do quiabo, né? Vamos estourar aqui? Vamos tentar fazer o especial reforçado. Pegou! Ha ha ha! Veio que dá um especial ultra poderoso, né? Mas para isso a gente gasta duas barras, né? Tem que ser uma para estourar e outra para fazer o especial. Ho! E aí já foi. 3 por 1. Ha ha ha! Essa versão é legal, porque ela veio com textos em português, porém... Está bem... bem... bem estranho mesmo, né? Algumas traduções ficaram esquisitas ali do que os personagens falam, né? A King of Fight 99 que saiu com Dreamcast também, aquela Evolution, também veio com legendas em português também. Mas ficou ainda mais estranho do que essa daqui, só vocês vendo. E a gente vai ver se traz no próximo episódio, né? Esqueci de falar, a gente está voltando aí. Já estamos no centésimo primeiro episódio da série Children Fight, né? O centésimo episódio foi aquele especial que a gente preparou para vocês, né? E agora já estamos começando o centésimo primeiro, né? Praticamente uma nova temporada de Children Fight, já com um jogo que foi pedido por vocês muitas e muitas vezes aqui no canal. E a gente estava esperando o momento certo de trazer, não é verdade? Nós vamos trazer também as versões do King of Fighters do Saturno em breve também. Vamos trazer primeiro a King of Fighters 99 Evolution do Dreamcast. Ah, pensei que ele ia pegar, cara. Ah, certo, olha lá. Ah, é um dos personagens mais ladrões que tem nesse jogo, né cara? Sempre foi. Ah, e defendeu tudo, cara. Uh, vai subir a não? Ganhei ele? Ganhei mais no osso, né? Ganhei na Oceína ali total. Quase sem nada. Cara, ficou sensacional esses cenários em 3D, né? Com exceção ali dos NPCs, né? As pessoas que estão ali observando a luta, vocês vêem que o cenário mesmo em si. Ele é todo em 3D, né? Ele tem movimentação totalmente livre ali, né? Dá para dar uma girada aqui, ó. Aquela coisa estática que a gente tinha, né? Nas versões do Neo Geo, né? E as versões que saíram aí para o Playstation também, né? O Neo Geo CD, né? E outros aí, né? Essa versão do Dreamcast, ela trouxe essa novidade e eu achei que ficou incrível, né? Uma bela novidade. Foi um padrão que depois foi repetido, né? As versões que saíram posteriormente para o Xbox e para o Playstation 2, né? A versão 2002, 2001 se não me engano, 2003, né? Todas elas vieram com gráficos 3D também, assim como a do Dreamcast, né? Essa versão do Dreamcast, né? Para quem nunca ganhou. A gente vai trazer também, posteriormente, essas versões, né? Do King of Fighter 2001, 2002, 2003, que vieram com gráficos melhorados, assim, né? A versão do Dreamcast... O Dreamcast chegou a lançar King of Fighter até o 2002, né? 98, 99, 2000, 2001, 2002, sério? A SNK deu um bom suporte para o console, né? Foi bem legal, né? Porque foi até um suporte pós-mortem, né? Oficialmente o Dreamcast já tinha sido descontinuado E a SNK ainda continuou produzindo versões dos seus jogos para ele Porém, a versão do Dreamcast desses jogos, né? Com exceção do 98 e 99 Os outros vieram apenas como portes das versões do Neo Geo Com exceção, né? Do som remixado Tem músicas remixadas na versão 2001, se não me engano, né? Na 2000 e 2001 Na 2012 eu não me lembro, acho que não tinha O som remixado, né? Agora é a hora do Terry Vamos cá, Terry Vamos lá Terry Bogar E o cenário da China, para mim, é um dos que ficaram mais bonitos Com essa imagem tridimensional do cenário, né? Ficou muito bacana mesmo Esse jogo aqui, eu lembro que eu joguei bastante com meus amigos na versão do arcade, né? A gente jogou bastante Depois a gente também jogou bastante pra caramba aquela versão do Playstation 1 Que, ao contrário das primeiras versões de jogos da série King of Fighters que saíram pro console Essa ficou incrível, né? A 98 e a 99 dupletes do Playstation 1 são muito boas Bem diferente da 96 e 97 Que saíram lá no comecinho, né? Ela ficou muito boa A 98 e a 99 Ficou muito boa de jogar Qualquer hora dessas eu vou trazer aqui também no canal, né? Caramba, e o Robert está aqui Encapiatado, pelo que eu estou vendo, né? Resolveu que vai me ganhar de qualquer jeito, né? Sai pra lá, desgraçado Ai, me deu bandinha na hora do combo, cara Tirou o Terry, coisa que não é comum isso acontecer, cara Perder o Terry na primeira luta O Terry é um dos melhores lutadores, um dos jogadores que eu mais gosto de jogar, né? A meta é virar sem andar continuindo, mas nem sempre é possível, né? Como eu já falei, o desempenho sempre é prejudicado pelo lance da A gente ficar aqui comentando um pouco a concentração Mas é necessário pra gente poder fazer o vídeo Porque senão o vídeo ficaria muito cru, né? Seria só uma gameplay normal e genérica Como a gente tem aos montes aí no YouTube Então é sempre bom ver esse bate-papo que a gente vai tendo Que eu vou conversando com vocês A minha experiência com esse game E compartilhando com vocês que eu tenho certeza que Muita gente também teve experiências parecidas, né? Com as minhas E é sempre bom a gente encontrar pessoas que pensam como a gente, né? Ou que tiverem experiências parecidas, né? Eu lembro quando eu vi esse game A primeira vez que eu vi ele Foi no... Foi aonde? Foi numa locadora, foi numa Pro Games, cara Se não me engano, se não me falha a memória, né? E a minha memória sempre falha comigo Mas... Se não me engano foi isso Eu vi esse game no Dreamcast Um Dreamcast ligado numa locadora Aqui em Campo Grande, no Rio de Janeiro Numa Pro Games E eu fiquei maravilhado Falei, caramba, que jogo incrível, cara Ficou maneiro demais essa versão A gente conhecia a versão do Arcade, né? Que tem gráficos 2D pro cenário e para os personagens E a versão do Play 1, que era boa Porém tinha muito esporte nas animações, né? Não era uma cópia assim... Fiel ao Arcade Era fiel no sentido da jogabilidade É... De ser boa de jogar Mas... No quesito assim... É... Como que vamos dizer, né? Polimento técnico, né? Os detalhes, né? A qualidade da imagem não era tão boa Quanto a do Arcade Que a gente gosta de ver E essa Dreamcast, além de trazer Toda a qualidade do Arcade Ele superou, né? Veio trazendo algo melhor O Dreamcast, ele teve essa característica Foi um dos primeiros consoles Que começaram a suplantar a qualidade do Arcade, né? Porque até então a meta na geração 32-bits Era tentar ser o mais próximo ao Arcade possível, né? O Saturno conseguiu isso com mais trio Usando cartucho de 4 e de 1 Mega de RAM, né? Conseguiu chegar muito próximo ao Arcade Se não idênticos Versões idênticas Ou praticamente idênticas Dos Arcades Mas quando chegou a versão do Dreamcast Não bastava ser igual ao Arcade, né? Tinha que ser superior ao Arcade E isso ele trouxe com vários jogos, né? Como todo mundo sabe, né? O Soulcalibur Que foi uma versão muito melhorada da versão do Arcade Também, o Dead or Alive Também, outra versão muito superior ao Arcade Dead or Alive Pô, como eu não perdi com terra A primeira logo de cara Vamos botar ele de novo aqui Ver se eu consigo ganhar o Xingo, né? Esse fã do Kyo Vamos lá O Lodzinho de vez em quando atrapalha, mas... Não tanto, né? Vamo lá Vamo lá Au! Vamo de cara, né? O Xingo é um personagem meio bobão, mas ele é bem forte, cara Então esse aí que foi o legal do Dreamcast Ele trouxe muitas versões que além de serem... Não bastava ser igual ao Arcade Ele tinha que ser melhor que o Arcade Ele trouxe versões, né? Como foi o caso do King of Fight Melhores que a versão do Arcade Caramba, o cara tá encarniçado ali, maluco! Que isso, bicho! Chute para tudo que é lado, velho! Ah, vou ter que te ganhar bonito agora, velho! Você pediu, você pediu por isso Vai ser do Ryu então Tomar na super sequência para ficar... Para ficar... Eita! O Xingo, meu irmão, querendo... Olha o Xingo, meu irmão! Cara, eu não tô conseguindo encostar nele Ele só fica fugindo Olha como é que ele rola Tudo que eu faço ali... Ah, maluco, meu irmão! Que isso, gente! Pega! Meu Deus! O bicho fazendo de tudo ali para ganhar, velho! E nessa sacanagemzinha dele ali Quase que leva a mesma luta, hein? Isso é Karate Kid Kui Não se esqueça disso, marica Olha a ofensa, cara Quem foi que traduziu isso aí, cara? O Nerso da Capitina, velho! Não é possível! E aí vamos enfrentar o trio... O famoso trio do Ikari Warrior, né? Vamos botar o Terry de novo Pô, só tô tomando fumo com o Terry, cara Até agora O Terry não tá ajudando em nada aqui, cara Porque geralmente eu boto o Terry por último Porque ele é o meu melhor lutador E tô aqui perdendo todas as lutas que eu tô botando aí de primeiro Vamos ver, né? Vamos ver se a sorte vai mudar agora, né? Vamos lá contra a Leona Logo de cara, uma das mais difíceis, né? Mas aí, diz pra mim nos comentários aí Qual o seu King of Fighters favorito, né? O King of Fighters 98 pra mim é um dos melhores É difícil pra mim escolher o melhor Mas... Digamos que ele tá assim, pra mim É um dos meus favoritos, né? Totalmente com o Coffin 97, 2002 Que são alguns dos meus favoritos O 95 também eu gosto pra caramba Mas... Digamos assim... É um dos melhores pra mim, né? Não diria o melhor Não teria a ousadia de dizer que é o melhor Mas é um dos melhores pra mim Ah, tipo, paradinha esperando, desgraçado Isso! Zerar a água Vem? Nossa, ele... Hahahaha, combi também Hahahaha, ia tentar alguma coisa ali, mas... Pega Pegou, cara Finalmente o Terry tá fazendo alguma coisa, né? Tá ajudando Já foi dois Já foi dois por um Já tá... Já tá na vantagem Agora é o... Ralph, né? Ralph Jones Vamo lá Nunca me convenceu muito esse lance de que O NS8K falou que Era o trio do jogo Ikari War, né? Nunca me convenceu essa informação, né? Não há muitas referências no jogo Ikari War que sustente essa afirmação da SMK, né? O jogo é deles, né? Vem, vem, vem Vem, vem Ah, sabia que ele ia tentar uma coisa Toma, desgraçado Ah, pegou primeiro o pé dele Hahahaha O pézinho dele pegou na minha cara, velho Talvez alguém diga aqui os nomes dos personagens lá em 87 Era Ralph Clark mesmo Mas cara, eu nunca vi informação nenhuma falando disso em lugar nenhum Talvez até tenha, mas eu particularmente nunca vi Caramba! Pelo menos Ikari, né? Ele... Ele é um jogo muito bacana Um... Um... Um Running Gun, né? Dice antigo Joga de dois jogadores E ele tem uma visão assim Bem parecida com a do Comando, né? Aquele game assim da Capcom também Bem parecido Mas na época tinha um outro jogo que eu gostava pra caramba Que também é da SMK E muito parecido com o Ikari Warma Só que ele é muito melhor Aquele Revolution Heroes, né? Eu não me lembro Ele também é conhecido por outro nome Ele tem outro nome também Agora eu não lembro Mas ele é conhecido como Revolution Heroes, né? Que é o... Ele foi mudado de nome por causa da história dele Que é o do Che Guevara e do Fidel Castro, né? Parece o Che Guevara na capa, na abertura, né? Seriam os heróis da revolução cubana lá Então depois eles mudaram o nome do jogo também Nas outras regiões Por causa da... Da controvérsia que há em cima da história Desses dois personagens aí, né? Mas a princípio, se não me engano, né? A versão japonesa se chama Revolution Heroes E é com o Fidel Castro e o Che Guevara ali Haha, bem engraçado E é da SMK também o game, cara E é bem parecido com o Ikari Warrior, né? Só que eu nunca fui muito fã de Ikari Eu gostava mais do Revolution Heroes Inclusive tem uma versão pro Nintendim que é sensacional, cara Eu recomendo demais que você experimente ela, né? Inclusive ela tem continuo infinito É uma delícia de jogar aquele jogo ali Pega! Ah, matou o Shang já de cara Vai ficar bonito Tchau, Shang E eu recomendo que você fortemente pesquise sobre esse game É bem divertido Deixa de lado o seu viagem político E encara aí Revolution Heroes aí A história do Che Guevara ali E do Fidel Castro Bem divertido Ai, quer ver o King O King é ladrão, velho O King é ladrão O King é ladrão Pega! Ah, não pegou Vai bater, quer ver? Sabia, cara! Ele não anda ponto sem nó Não pula no vento Não anda voador à toa Tudo é calculado do King, cara Ele fica parado olhando pra gente O que a gente vai fazer? A máquina pensa Estourou a barra Deu nem tempo, cara Ele fica esperando o que a gente vai fazer Máquina pensa, cara Pensa que a máquina não pensa Não tem inteligência artificial Tem sim Bom, eu estou jogando esse jogo aqui Alguns talvez não tenham percebido Alguns jogos do Dreamcast eu tenho feito Usando o VGA Box O cabo VGA ali O meu conversor de VGA pra HDMI Pra conseguir uma imagem bacana do Dreamcast Porém, muitos jogos não tem suporte a esse VGA Box Esse cabo especial Pra ver o Dreamcast pela saída VGA do aparelho Ai, pode ligar Inclusive ele é no monitor Numa televisão do LCD Que tem entrada VGA É muito linda a imagem Alguns vídeos que eu fiz no canal recentemente Do Dreamcast vocês viram nessa qualidade Porém, é como eu estou acabando de falar Alguns jogos, muitos jogos aliás Não tem suporte ao VGA Box Então você é obrigado a jogar Ou com o cabo normal Aparece escrito na tela Aparece escrito O jogo que vocês estão tentando jogar Não tem suporte a esse tipo de cabo Troca ou substitua o cabo E volte a ligar o aparelho Aparece uma mensagem assim em inglês né Explicando que o game que você está tentando jogar Não tem suporte ao VGA Box Então, o que acontece Esses jogos aí O King of Fighters Ele não tem né King of Fighters 98 e 99 do Dreamcast Não tem suporte ao VGA Box Então a gente teve que fazer pelo como? Usando o cabo SBIT que eu tenho do Dreamcast né Usando conversor, escala e tudo mais né E fica muito bonito também né Fica muito bonito Mas Fico imaginando como ficaria isso aqui no VGA Box Infelizmente nem pra captura nem pra jogar Nem simplesmente pra jogar na televisão Ele não tem suporte Então Tive que fazer tudo aqui Usando somente o O S VIRGLE mesmo Ai, consegui ganhar cara Achei que não fosse conseguir ganhar o Shoi né Mas acabei ganhando Ei pessoal O que aconteceu? Vamos usar o Taekwondo Totalmente sem sentido a frase né Parece que foi traduzido para alguém que tinha acabado de conhecer o português né Acho que nem o Google Tradutor teria feito uma tradução tão tosca né Vamos começar a deixar o O King né Acho que não O Ryo por último Que está sendo o melhor lutador por enquanto aqui dessa partida né Vamos começar a botar o TR de começo Porque a coisa já começa a complicar Então vamos botar os personagens mais fracos na frente E os mais fortes né Ou pelo menos aqueles que a gente consegue jogar E tá conseguindo jogar melhor Pro final né Vamos lá? Isso Você vê nesse cenário aqui? É um dos que a gente consegue ter a melhor visão dessa profundidade né Que eles conseguiram Com essa coisa de botar os gráficos em 3D Ficou muito legal cara Olha o trem vindo cara Ficou muito mais realista Muito mais convincente né Muito mais legal de se ver Do que na versão em 2D Muito bacana Miserável É a música do King of Fader 96 né Desse time mesmo Do time do Iori Iori, Maturi e Vice Inclusive eu gosto de pra caramba de jogar com esse trio aí na versão do King of Fader 96 Agora Maturi E agora Maturi Tomou Que caro Vai ficar bonito Olha tem algum outro trem ali Ah Caramba É bom fazer isso aqui no canto Você emenda com o Rory aqui no canto Difícil Nossa A Maturi ela tem um monte de combo cara Ela tem uns combi que vai encaixando Caraca o cachorro sarmento vindo ali no meio dos lutadores ali cara Chorro cheio de fome cheio de rabuja Vamos lá Ah Olha Máquina cara Que isso cara Vamos ver se eu abro a guarda eu tomo Tomei Ha Tomei bonito Agora também não deu mole né Desde o começo da luta já andando combo fazendo tudo ali Miserável Agora é o King Agora é o King Vamos lá Abre Abre a guarda Hahahaha Tomei bonito Tom fi E era certamente o personagem mais perigoso desse trio cara Não vai bater Tomei 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 que ele defenda vai tirar um monte de pedaço Tomei que ele defenda vai tirar um monte de pedaço Caracoii matou Caraca Desgraçado o maluco Não esperava com isso, não esperava isso. Não tem problema não. Não pode vir de roubaleiro. Isso aí, pode ser não vir de roubaleiro. Se der na moral dá pra ganhar. Meu TR deu mole ali né cara, comecei tomando combo direto dele ali na primeira luta. Não deu, vamos lá. E agora é hora de enfrentar o chefão ou chefões. Vamos lá. Vamos ver o que vai dar isso aí. Rugal é sempre difícil né. E aí temos uma historinha, a mesma historinha que a gente tinha visto nos arcades. E temos legendas em português também nisso aí. Olha o lindo Rugal Puscão. Deve ser né. Não, não era o olho do Rugal. Mas aí está ele, aparecendo de um lado ali. Caramba, vem treto aí hein. Está vindo treto. Se prepara. É, vamos lá. Vamos ver o que vai dar. Vai dar ruim para o tio John, com certeza. Errou velho cara, para começar bem. O bom que essa magia ele não pode devolver a magia da terra. Isso. Ah, ele pegou. Ah, não conseguiu rolar. Ah, ele ficou segurando, desgraçado. Ah, sabia. Ah, eu não conseguia. Ah, 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 ahah. Oooohh, o Detertorz. Nossa. Hup. Vamos lá. Mais sorte para o Ryo-saka-zaka. Vamos lá. Caraca, pegou de longe, velho. Joga essa p... miserável. Isso, toma. Não é para pular não, desgraçado. Nossa, meu Deus, que lindo. O Ryo ainda conseguiu ser pior do que o Terry. Meu Deus do céu. Fui muito mal nessa luta. Ah, não pode mexer perto do cara, mano. Que difícil. Ah, maluco, que difícil. Ha, 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 ha. Tinha que ser, tinha que ser no Rugal. Repita comigo, nunca desafiarei um Deus novamente. Não é marrento, não é desgraçado. E a velha senha que eu botava sempre em todos os jogos. Todos os jogos de Fibra, uma aba. Eu vou recusar o bônus. Normal game, nada de bônus, vamos ganhar na moral. Temos que ganhar ele na moral. Temos que não dá para escolher uma... fazer escolha rápida, né. Escolher tudo de novo. Vamos lá. Ai ai ai, não tem história de novo. Não é possível. É um jogo difícil parceiro, vai pensando que é fácil. Tava até indo bem com o Terry, cara. Começou um problema de segurar ali a magia. Eu tô rolando, desgraçado. Isso. Ah, miserável. Ah mano, risco é roubar, risco é roubar, não adianta. Ele quer roubar, não adianta. Deixa o sangue todo de novo. Perdeu nada. Caraca. Meu Deus, gente. Pelo menos, né. Pelo menos, uma vez, né. Pelo menos. Ah, caraca, ele está defendendo, gente. Toma de dançar ali na Aldrin. Ah, hahaha. Tira. Quem queira, maluco. Que ladrão, maluco. Caraca, mano. E agora? Sobrou tudo para o Ryo. Vai fumbar o irmão K. Não para, no ali ó. Não pode chegar perto, pode dar banda. Não pode pular em cima dele. Caracol, deixa uma vez ele ganhar, maluco, 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 maluco. Ladrão, maluco, maluco, ladrão. Ladrão, cara, não tem quick quick continuo aí, cara, esse aqui é chato, está escolhendo toda hora de novo. Vamos lá, vamos tentar botar o King, cara. Meu melhor lutador contra ele está sendo o Ryo, mas de qualquer forma estou perdendo, perdendo feio, cara. O negócio está feio para o meu lado aqui, está feio para o tio John, hein. Vamos lá. Rola, maldito. Ai, não dá, velho, não dá. Tá, velho, tudo que eu faço ele tira, mano, aí fica difícil. Vai ficar completamente impossível, tá vendo? Deixa todo sangue. Ele não podia ver o cara sangue não, cara. Muito ladrão, cara. Eu vou falar o quê? Ele não joga, ele fica segurando, maluco, para ver o que eu vou fazer, cara. Desgraçado, cara. Deixou tudo. É difícil, tá difícil. Você é obrigado a aceitar aquela ajuda do jogo ali. Senão o vídeo vai ficar com 3 horas aqui de duração. Maluco, ele não pode fazer isso sempre, gente. Eu vou apanhar. Ali, eu não tenho chance. Eu não tenho chance. Se eu chegar precisar de uma banda, se eu pular em cima dele, não adianta. Ele vai atirar. Vou tentar mais uma vez sem ajuda, depois eu vou tentar com ajuda, né. Mesmo assim vai ser pedreira, tudo que eu estou vendo. Normal game, vamos lá. Pedreira, cara, pedreira. Rugal sempre é difícil, sempre é ladrão, né. Vocês estão vendo que o negócio não está fácil aqui não. Vamos lá. Que bicho vai dar. Última vez que eu vou tentar sem ajuda. Depois eu vou tentar com ajuda, porque... Quantas vezes a gente vai ficar tentando aqui até de conseguir vencer ele. Não tem como, né. Até porque eu tenho outros vídeos para gravar também. Posso ficar aqui direto nele aqui. Ah, miserável. Eu até gostaria de passar rolando no chão. Bem de longe, né. Caraca, pegou algo no gosto de tempo, cara. Pô, me desesperei, cara. Eu estava na vantagem. Deveria ter ficado acalmado. Mas pelo menos não gastei nenhuma barra de especial à toa, né. Vamos ver se eu consigo com o King ou com o Ryo, né. O bicho bota o espetório especial para ficar mais forte, né. Eu não contei a menor chance com ele, cara. Não tirei nada dele ainda. Jesus, maluco. Que isso. Caraca, eu não tirei nada dele, cara. Caraca, eu não tirei nada dele, cara. Ah, ah, ah. Sempre, sempre, sempre. Ah, Saravá, maluco. Que isso. Roubalheira, cara. Agora com ajuda. Quero nem saber, maluco. Já roubou demais. Chega. Cansei de te aturar. Muito boa ajuda. A barra vai começar no máximo. Tá bom. Vamos ver o que ele pode fazer com isso. Vamos lá. Vamos ver se ajuda, né. Com a barra no máximo. Gostaria mais que a energia dele tivesse no mínimo, né. Vai ser conseguido aquela ajuda. Mas como as ajudas são aleatórias, né. Vamos lá. Vambora, vambora, vambora. Pega. Pega. Isso. Pega. De novo. Isso. Pega de novo. Isso. Na roubalheira. Apelei total. Foi a luta mais rápida que teve. Até que ajudou, hein. Perdi a barra sempre no máximo. E aí com esse final roubado, né. O Tio John tem que apelar, né. O Tio John apelou. O Tio John é fraco. Eu sou fraco mesmo. Eu admito. É isso aí, galera. Com o final do game eu vou me despedir de vocês. Espero sinceramente que vocês tenham gostado. Se você gostou, né. Se você se divertiu, se você deu alguma risada com esse vídeo. Eu vou deixar o seu like. Se você não está inscrito e gostou do conteúdo e quer ver mais, claro, né. Se inscreva no canal também. Agradeço a todos aí que assistiram. E sem esquecer de mim. E eu sempre esqueço de falar. Se você... Não esqueça de deixar nos comentários que outros jogos de luta vocês gostariam de ver o Tio John jogando nessa série. Lembrando que Tio John Fight é apenas para jogos de luta, tá ok? Agradeço a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Um grande abraço do Tio. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.